E aí família? Bom gente, nada verde né? Perdemos, enfim, eu quero conversar bastante sobre essa partida entre Palmeiras Defensa e Justiça, né? Queria pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal e ativando também o sino de notificação que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Hoje não postei nenhum vídeo durante o dia porque não tinha nenhuma notícia relevante, então hoje eu tô aqui só apenas pro pós-jogo, né gente? Vamos lá, vamos falar sobre essa partida então, já que eu fiquei um pouquinho decepcionada porque eu achei que o Palmeiras fosse virar, né? Porque o Defensa e Justiça fazia um gol e o Palmeiras ia lá e empatava e eu falei, putz, tem tudo pro Palmeiras até virar, mas aí no finalzinho não teve jeito, né? Mais uma vez a gente tomando o gol desse time no último minuto, né? É complicado, mas eu acho que a culpa maior, sabe de quem foi? Do Théo José que não narrou o jogo hoje da Libertadores, gente. Sem Théo José, sem gol de Rony Rusko, sem Rony, né? Brincadeiras à parte, o Palmeiras hoje é bem desligadão, né? Bem displicente, eu achei que o Abel foi até um... o time que o Abel colocou foi ok, assim, eu não reclamei da escalação, talvez só do Lucas Lima, porque eu falei, né? Putz, o Lucas Lima não rende nem como meia jogando de lateral direito, ferrou mais ainda, né? Mas é o que ele tinha e inclusive, até antes de continuar a falar aqui da partida, o Abel deu a entrevista, tá? Respondendo o jornalista que... o jornalista é tão importante que eu esqueci o nome dele, no vídeo que eu fiz ontem, revoltada e tal, né? que a imprensa continua atacando o Palmeiras e ele respondeu dessa forma, gente. Sempre disse que nós geríamos energia. Uns entendem, outros não. O problema não é como eu falo e sim quem interpreta. A forma que fala é a mesma. Eu valorizo o futebol. Vamos seguir a mesma coerência desde que cheguei. Vai jogar o melhor 11 na máxima força, né? Então, assim, ele vai continuar usando o que ele tem de melhor e ele vai continuar fazendo esse revezamento. Esse time que entrou, não jogou o último jogo. Esse time não jogou contra o Corinthians. Ele foi e colocou. Provavelmente agora, na quinta, será outros atletas. No domingo, outros. Ou talvez ele faça um mistão por ser uma final. Mas é isso. O Abel nunca desmereceu nada, né? Nunca desmereceu. Ah, porque é paulista. Não, ele sempre tentou usar o que ele tinha, já que é um campeonato maluco. E sim, ele deu prioridade na Libertadores porque a Libertadores nós precisávamos se classificar pra se garantir. Né, não? E nós conseguimos, né? Nós estamos classificados e tudo. Ficamos chateados que perdemos pra esse time novamente? Ficamos. Porque, assim, gente, o TV em Justiça é um time chato, um time enjoado de jogar, né? Não é um... Nossa, um time massa, não. Não é que eles têm jogadores espetaculares, não. É que é um time chato mesmo. Aquele time que vai dar trabalho aí se classificando, viu? E com essa derrota do Palmeiras aí pra eles, acredito que eles já se garantem, né? Eles já estão classificados. Eu acredito que matematicamente. Teve o gol no comecinho do Defende e Justiça. Falha e marcação do Zé Rafael. Gente, hoje todos os gols do Defende e Justiça foi falha de marcação do Palmeiras. Defensivamente terrível, né? Os três zagueiros ali dormindo. O Zé Rafael, que tava na jogada também, dormiu. E aí depois o Zé Rafael falou, não, peraí que eu vou me redimir. Fez o gol em uma cobrança de falta perfeita do Scarpa. Inclusive eu queria destacar o Scarpa aqui. Não apenas hoje, mas eu venho elogiando ele já faz uns jogos aí. O Scarpa mostrando que a gente pode confiar nele, né? O Abel dando essa continuidade pra ele, essa regularidade pra ele, ele entrando em vários jogos assim. Ele vem melhorando bastante, chamando a responsabilidade. É aquele meia que aparece, né? Que tem um bom passe. Cobra falta muito bem. Então, tô gostando demais do Scarpa. E eu acho que ele só tem a evoluir, né? Que não caia novamente de produção. Às vezes eu cobrava bastante o Scarpa aqui. Porque o Scarpa é um jogador que eu sabia que ele podia mais que aquilo. Que ele, né? Que parecia que ele tava desmotivado, mas que ele podia render mais. Então, muitas críticas que eu fiz ao Scarpa é porque eu conheço o Scarpa de perto. E eu sei que ele poderia jogar muito mais do que ele vinha jogando pelo Palmeiras. Mas então, queria destacar ele. Depois, saiu o gol novamente do Defensa e Justiça. Quem estava acompanhando a jogada novamente? Zé Rafael. Algumas pessoas falaram que foi um pouquinho de erro também do Jailson. Que o Jailson hoje no gol não tava muito legal. Mas é aquilo, né gente? A defesa também não se ajudou. Aí o Jailson não tava num bom dia. Porque o Jailson também quando tava num bom dia, eu até elogiei ele numa partida que ele fez aí. Que ele pegou demais. Também não tava num bom dia. E aí, né? Ajutou o desútil com o desagradável. Nem sei se a palavra existe, mas estamos aí. Teve o Lucas Lima... Ah não, eu ia falar que teve o Lucas Lima. É, tem o Lucas Lima que eu já citei no começo, inclusive, né? Que como meia já não rende e como lateral, eu achei pior ainda. Mudou um pouco, depois das substituições a gente já fala. Mas o Palmeiras conseguiu empatar novamente com o Willian, né? Um gol cagado. Um gol muito cagado. O Willian chutou pra errar pra mim, né? E por fim acertou, porque desvia no jogador do Defensa e Justiça. E a bola entra pro gol. O goleiro fica perdido. Eu acho que se... Na direção que ele tava chutando, o goleiro me... Parecia que o goleiro tava chegando na bola, né? Então, realmente foi muito cagado. Mas empatamos, beleza. Eu falei, putz, com esse empate dá pra gente virar. Né, não? Então, um destaque também, queria falar sobre o Wesley. Gente, muito abaixo, né? O Wesley caiu demais de engimento. Depois da lesão que ele teve, eu não sei se falta um pouco de confiança, né? Por conta da lesão séria que ele sofreu. Eu sei que o Wesley tá deixando a desejar. Continuo tendo paciência com ele, porque eu acho que é um jogador ainda que pode ajudar bastante o Palmeiras, né? Mas realmente ele precisa trabalhar aí. Não sei se a confiança, o emocional, as habilidades... Não sei o que aconteceu, mas realmente o Wesley tá deixando um pouquinho a desejar. Segundo tempo. Gol do Defensa e Justiça. Gente, meu Deus do céu. Sete gols hoje, né? No ao todo. Rapaz, é muito gol. Aí, o que acontece? Teve um chute ali do Wesley, né? Na trave. Que pqp. O Wesley teve a oportunidade ali de empatar novamente. E aí, se o Wesley tivesse empatado, nós teríamos virado, né? Que depois teve o gol do Scarpa. Mas o Wesley não fez aquele gol. Mas também bate ali nos dedinhos do goleiro de Defensa e Justiça. Bate na trave e sai fora. Aí, o Abel resolveu mudar, né? Colocou o Gabriel Menino. O Gabriel Menino voltou hoje oficialmente. E tirou o Zé Rafael, que fez uma partida péssima defensivamente, mas ajudou nos gols, né gente? Criticamos, mas amamos ao mesmo tempo. Mas realmente o Zé Rafael precisa aprimorar muita coisa. Muita coisa. Entrou também o Giovani e saiu o Wesley. Aí, gente, eu achei que o Palmeiras evoluiu. Eu achei que o Palmeiras melhorou na partida. Principalmente porque o Gabriel Menino foi pra lateral. O Lucas Lima ficou ali mais no meio ajudando o Scarpa. Eu achei o Palmeiras um pouco mais atento, né? Parou com a desatenção que tava lá atrás. Os erros individuais, que hoje teve bastante erros. Mas o Palmeiras chegou muito mais na área. O Palmeiras teve muito mais chances no segundo tempo do que no primeiro. Chutou mais ao gol. Mas infelizmente não fomos tão efetivos, né? Assim, apesar de ter empatado com o Scarpa. Logo depois teve o Vanderlan, que foi expulso pra mim. Gente, pra mim não era um lance pra cartão. Ele já tinha tomado um cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Pra mim não era um lance pra ele ter, né, se expulso. E aí nós tomamos a virada não, né? Tomamos o outro gol, né? Porque aconteceu a mesma coisa com o Vinha também. Não sei se vocês lembram quando o Palmeiras jogou com o Defensa e Justiça aí. Foi expulso e aí a gente tomou o gol no finalzinho. Parecia assim, o mesmo jogo, né? Só mudava os jogadores em campo. E aí nós tomamos o gol, gente. E deu no que deu. E por fim perdemos a invencibilidade na Libertadores. Tô chateada, tô porque a gente quer vencer em casa. A gente acabou dando a classificação por Defensa e Justiça. Mas, gente, vamos que vamos, né? O Abel usou o que ele tinha, descansou com os jogadores. E quinta-feira já tem decisão. É contra o São Paulo. Não interessa se é paulista, paulistão, paulistinha. É clássico, como eu falei, contra o Corinthians. Nós precisamos vencer, não é? Então vamos torcer aí pra quinta-feira do Palmeiras entrar bem. Entrar atento que alguns erros individuais hoje que o time tava ali no banco assistindo. Que não faça do mesmo jeito, né? Enfim, é isso. Eu volto provavelmente amanhã pra atualizar vocês sobre o Verdão. Belezinha? Essa foi a análise do jogo de hoje. Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui que é muito importante. Esqueci alguma coisa, desculpa. Mas tamo junto. Até mais. E avante, palestra.